Gente, começando mais um vídeo de Dezgonha apresentado por mim, Elisco, seja muito bem-vindo Peço desde já que você deixe o like, que você aperta o botão de inscrição para mais detonados da platina Bom, eu estou aqui, ó Eu vou aqui no final, no ponto No ponto da Nero Vamos lá Eu vim andando de moto em cima dos trilhos Ah, não, aqui é uma emboscada, amor Espera aí, vamos ver o que é que tem por aqui Matar esse efe médico aqui Aqui, achei o ponto Local de pesquisa da Nero Parece uma emboscada, né? Tem uma emboscada aqui, é o próximo vídeo, viu, brother? Eu vou até marcar aqui É o próximo vídeo Vamos pegar os itens Pegar essa tábua Tá tudo no máximo aqui, né? Eu vou comer um comprimido, então Ah, não Ah, não, o comprimento não está no máximo Curativo, no caso Outro curativo Tem mais algum item por aqui Se bem que tem um caminhão aqui, né? Pode ser que dê pra ir pra lá a pé É, vou por aqui Vamos completar o vídeo Tem um colecionado Tá bom, filho Aí Já foram quantas missões? Meu Deus, que canção É, eu sei, né? Eu concordo contigo Missões demais Eu perdi a conta Oh, você conferiu o registro? Onde a próxima carga vai, hein? Ah, lá no Rancho Irelpunt Eles começaram uma nova escavação do lado de um resort lá Deve ter deixado aqueles ricaços felizes Vou dizer daqui vale uma casa no meio do campo de golfe Agora que tem uma coma em massa nos fundos, hein? É, eu sei Mas o que? O que eles estão fazendo? Ai, Jesus Venha, venha Não, não, não Vamos jogar Acho que vocês nunca conseguiram voltar pra preencher esse registro, né? Não importa Tinha uma caralhada a mais de onde eles vieram Bom, vamos encerrar o vídeo aqui Próximo vídeo Vou encher esse emboscado aqui, ó Ah, não Eu esqueci de pegar o injetor Vou encher saúde até ficar no máximo Vamos encerrar o vídeo aqui, brother Gente, obrigado por assistir Deixe o comentário O like Ative o sininho Um abraço aos cavalheiros Um beijo às damas Fiquem com Deus Se inscreva no canal Se você não estiver inscrito ali na descrição Ou Aperta no se inscrever Siga-me no Twitter na descrição E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau